O principal objetivo desse vídeo de hoje é deixar você informado em uma bela atitude do iFood que vai ajudar entregadores e ainda abre um leque para ajudar também familiares de entregadores. Pois então leva a sério esse conteúdo, compartilha ele com todos. Porque a gente não pode depender do poder público que realmente não nos ajuda quando nós mais precisamos. E cabe às vezes uma empresa privada a tomar certas atitudes. É por isso que eu apoio sim esse programa do iFood e venho aqui deixar vocês informados. Lembre-se, você é o que você tem. Se você herdou uma herança e é rico, você consegue alguma coisa no Brasil. Se você não é assim, até porque a maioria do brasileiro é pobre ou de meia classe para cima, você realmente precisa de muito estudo. Às vezes você precisa de indicações. Às vezes você precisa de ser peixe de alguém. Todo mundo sabe que viver no Brasil é difícil. É por isso que eu realmente apoio essa atitude do iFood e trago a informação para você. O estudo é uma coisa boa. Você precisa estudar para ser alguém. Não dá para negar. Sem estudo, você não consegue abrir o leque. Abrindo o leque, você abre novos horizontes. Consegue subir mais na montanha. Não adianta esperar o estudo vir até você. Ele não vai vir. Você tem que correr atrás e achar um tempo do seu dia para estudar, nem que seja uma hora por dia. Eu vou trazer para você aqui um belo projeto vindo do iFood, uma empresa privada, para tentar ajudar você e algum familiar que queira também terminar o ensino médio. Já foram duas edições do programa Meu Diploma do iFood. Na última formatura, eu estive lá, vi vários entregadores felizes, teve até sorteio de três motos. Teve vários shows, tudo isso para poder incentivar com que aquele entregador formado continuasse a estudar, fazer uma faculdade e etc. Na primeira formatura, alguns entregadores ganharam até bolsa para poder fazer faculdade. E vai até o dia 29 de abril as inscrições para você que quer terminar o ensino médio e também poder indicar algum familiar. Exemplo, sua mãe, que sempre quis estudar e não teve como, porque estava tendo que trabalhar para poder sustentar a sua família. Você pode indicar ela e ela pode estudar e terminar junto com você. Pensa só, você e sua mãe na formatura, que coisa linda que ia ser. Até o dia 29 de abril, eu vou deixar um link aqui embaixo para você poder fazer a sua inscrição. E aqui eu vou deixar na tela também as etapas que você tem que seguir para poder conseguir o seu diploma do ensino médio. Faça a inscrição, é importante. Eu apoio esse projeto. O iFood tem o seu lado obscuro, mas esse é muito bom. E realmente, se você estudar, se você se dedicar, você pode até futuramente fazer aplicativo apenas como renda extra. E se dedicar a um trabalho, um trabalho melhor. Conseguir um bom salário em uma outra empresa. Deixando o aplicativo como renda extra, se você quiser. O objetivo é esse, eu sugiro para vocês fazerem a inscrição o mais rápido possível. Indicar para os seus amigos, termine o ensino médio. Isso é importante. Até porque, imagina você falar para o seu filho, que você quase não estudou, e pedindo para ele estudar. Como incentivar o seu filho a estudar? Sabe? Assim, o seu filho sabendo que você tem o ensino médio completo, pode ser que ele se espelhe em você e queira o ensino médio completo também. Queira uma faculdade. Entendeu? Então, vai lá, faz a inscrição, indica para os amigos, compartilha o vídeo com todos. Beleza? Eu, Ralf MT, Rosena Venturas, Marcelo Castelli, Grazi Motovlog e Dinho Motoboy, vamos fazer uma viagem pelo Nordeste. Sim, são mais de 20 dias em cima das nossas motos, indo em vários estados brasileiros, nove no total, e conversando com a galera sobre tudo relacionado a entregas. A gente vai falar sobre Score, a gente vai falar sobre o programa do iFood Bora Descer, que é voltado aos clientes. A gente vai trocar ideia sobre regulamentação. Serão várias entrevistas em vários estados. Além da gente estar procurando patrocinadores, né? Que a gente está tentando fechar alguns contratos de patrocínio. A gente pede a você, entregador dos estados que eu vou citar agora, para ir lá ao nosso encontro, para a gente trocar uma ideia. Valeu? Vamos lá, eu vou para São Paulo encontrar a galera e vamos entrevistar a galera de São Paulo. A partir do dia 12 de maio, dia das mães, dia 13 de maio, nós vamos voltar de São Paulo para o Rio de Janeiro. E logo depois vamos para Vitória no Espírito Santo. Depois Eunápolis na Bahia. Depois Salvador. Aí vamos para Aracaju no Sergipe. Depois Maceió, Lagoas. Recife e Pernambuco. Depois João Pessoa na Paraíba. Vamos ficar em João Pessoa um dia e já vamos voltar, voltando para o Maceió. Depois Feira de Santana na Bahia. Depois Vitória da Conquista na Bahia. Depois Governador Valadares em Minas. Finalizando o nosso trajeto em Belo Horizonte, Minas Gerais. E logo depois eu venho para o Rio de Janeiro. E o Dinho e o Rosiano voltam para São Paulo e eu venho para o Rio de Janeiro com o Marcelo e com a Grazi. Por favor, ajude-nos nessa nova trajetória. Nessa nova trajetória. Contamos com vocês. A gente não vai se meter em nada. Serão entrevistas e você vai poder falar o que você quiser. Influenciadores desses estados. Tente contato com a gente no Instagram, no TikTok. Não posso falar muito esse nome aqui, mas foi. Para que a gente possa nos encontrar e gravar conteúdo também para o seu estado. Vamos testar também as entregas por todos os aplicativos em todos os estados. Os vídeos estarão no YouTube e em todas as outras nossas redes sociais. Acompanhe a gente. O nome desse projeto é Rota 9. Serão nove estados e algumas cidades desses estados. Beleza? Gostou do conteúdo? Deixa aquele like maneiro. Não esquece de deixar o seu comentário. Escreve aqui embaixo se você vai fazer a sua inscrição para concluir o ensino médio do iFood. E se você também vai indicar algum familiar teu. Seu comentário é muito importante. Lembrando, o iFood vai dar uma lida, tá? Então, deixa também algum comentário de alguma melhora na própria plataforma, caso você queira. Se for novo por aqui, se inscreva no canal. Não esquece de ativar o sino de notificação para que o vídeo chegue até você. Compartilhar com o seu amigo essa ideia da nossa viagem e do ensino médio também. O projeto do iFood, meu diploma, certo? E, 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 quem falou foi Ralf MT. Tamo junto e acelera! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti